Viver de amor É dar sem medidas Sem na terra salário reclamar Assim contar eu dou pois convencida De que quem ama não sabe calcular Assim contar eu dou pois convencida De que quem ama não sabe calcular Ao divino coração Transbordante de fineza Eu dei tudo e leve Corro com ardor Não tenho mais que minha única riqueza Viver de amor Não tenho mais que minha única riqueza Viver de amor Viver de amor É banir todo temor Toda lembrança das faltas do passado Eu vejo meu fogo divino Um a um foi apagado Chama sagrada Chama sagrada Oh doce cima fornalha Minha morada eu fixo em teu ardor Jesus é aí que eu canto com alegria Eu vivo de amor Jesus é aí que eu canto com alegria Eu vivo de amor Viver de amor Viver de amor Que estranha loucura Diz-me o mundo acessa de cantar Amar Não perca teu perfume Todos os meus perfumes Todos os meus perfumes São teus pra sempre Eu vou cantar ao sair deste mundo Eu morro de amor Eu vou cantar ao sair deste mundo Eu morro de amor Eu vou cantar ao sair deste mundo Eu vou cantar ao sair deste mundo